Você conhece aquele empreendedor ótimo profissional que já tem um negócio, seja ele online ou físico? E quando você entra no perfil do WhatsApp para perguntar algo sobre o produto ou serviço que você está procurando, você se depara com uma foto que não condiz com o negócio dele. A chance de fechar negócio com esse profissional que não se atenta a esse pequeno detalhe cai drasticamente. E é aí que muitos acabam pecando, perdendo oportunidades de negócio. Estamos falando sobre a foto do perfil. Hoje vamos falar sobre práticas essenciais para melhorar sua presença digital e a comunicação do seu negócio aos seus clientes. Primeiro, é de extrema importância ter uma foto de perfil do WhatsApp com o logo do seu negócio. Isso não só aumenta a credibilidade da sua empresa, como também ajuda a criar uma identidade visual forte, onde os clientes reconhecem a sua marca de imediato, tornando a comunicação mais profissional e eficiente. Agora vamos falar sobre a necessidade de separar o WhatsApp pessoal do profissional. Ter o WhatsApp dedicado para o seu negócio evita a mistura de mensagens pessoais com o profissional. Assim, o seu atendimento acaba ficando mais focado e organizado para os seus clientes. Ao implantar essas duas práticas simples, você garante uma comunicação clara. Melhora a sua imagem profissional, cria uma experiência mais agradável aos seus clientes. Isso se traduz em mais confiança e melhores resultados para o seu negócio. Então, o que você está esperando? Atualize agora mesmo a foto do perfil do seu WhatsApp com a logo do seu negócio e separe o pessoal do profissional. Porque são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E se você já faz parte dessa comunidade, deixe o like e me diga aqui nos comentários o que você achou dessas dicas. Esse foi mais um Papo de Empreendedor. Espero que tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Vamos que vamos! E se você já faz parte dessa comunidade, deixe o like e me diga aqui nos comentários.